Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Estamos continuando em nossa caminhada desde Gênesis 17, 3b. Na verdade, desde o verso 1, mas de 3b. Para cá é uma única narrativa. Elohim, do mesmo grupo, da mesma comunidade de Gênesis 1 e do texto monárquico do dilúvio. Elohim. Nada de Havé, nada de El Shaddai, nada de Adonai. Elohim. O texto está preparando alguma coisa grande. Vamos ver o quê? Gênesis 17, 9. E disse Elohim. O texto não está contaminado. Para Abraham. Coesão, coerência, é um texto contínuo. E tu, a minha aliança, guardará. Tu e a tua semente, depois de ti, pelas gerações deles. Muito interessante. Elohim faz uma aliança com Abraão. Eu vou te dar a terra de Canaã. Mas para te dar a terra de Canaã, você precisa guardar, observar a minha aliança. Tem aí uma contrapartida. Aqui, uma questão de metodologia de interpretação da Bíblia. Você nunca, jamais, pode entrar nos textos, ler uma palavra e atualizá-la imediatamente com o sentido que essa palavra tem em outra narrativa. Pior ainda, se você atualiza essa palavra com o sentido que você aprende hoje, na igreja, no culto, nos livros de teologia. É melhor nem ler a Bíblia se fizer isso. Por exemplo, você pode atualizar a palavra Elohim, traduzida na sua Bíblia como Deus, e disse Deus para Abraão, com todo o conteúdo da doutrina cristã de Deus. Trindade todopoderosa, onipresente, onisciente, sem forma, espiritual. Tudo besteira. Todas as vezes, todas. Se você ler o texto e projetar o Deus cristão, no texto você está fazendo besteira. Meta a cabeça numa quina até escorrer o melaço, para ver se você acorda. A mesma coisa para Berit. Berit é a aliança de Deus. Berit é a aliança. Aí você pega e enfia lá o conceito que você tenha de aliança no texto. Ou você pega o que um texto diz de aliança e enfia no texto. Não pode ser assim. Porque, veja, lá no texto monárquico do dilúvio, Elohim faz uma aliança com Noé. Noé, não vou destruir de novo a terra. Isso significa que o texto está construindo a utopia de que Jerusalém não será destruída. O marcador objetivo que o narrador usa para conquistar corações e mentes, para a leitura dele, tranquiliza em si. A nação não será destruída de novo. O que ele não pode fazer, tanto é que ela foi destruída de novo, é o arco-íris. Então Berit, no texto do dilúvio, não tem nada a ver com Berit no texto de Abraão. Lá é um compromisso de Deus de que Jerusalém não seria destruída de novo, o que vai ser simbolizado na forma de um sinal pelo arco-íris. Toda vez que o judeu visse um arco-íris, ele se lembraria. Elohim prometeu não permitir mais que Jerusalém fosse destruída. Pronto, acabou aí. Berit é isso aí nesse texto. A única coisa que a gente pode levar para os outros textos é que Berit é um acordo, um contrato, uma aliança, palavra empenhada. Então, quando nós entrarmos nesse texto, aí está dito, que disse Elohim para Abraham, Tu, a minha aliança, guardarás. Nós precisamos, então, o que ainda não foi dito, saber que aliança é essa. Até agora, a gente sabe qual é o compromisso que Elohim está fazendo com Abraão. Qual é o compromisso? Dar a ele a terra. Vai fazê-lo crescer muito e vai dar para ele a terra de Canaã, terra onde, supostamente, ele peregrinou. Mas agora, Elohim dá a fatura. A aliança tem dois polos. O polo de compromisso de Elohim, dar a terra. E agora, o polo de compromisso de Abraão e, atenção, Tu e a tua semente depois de Ti. Porque, na verdade, esse texto não tem nada a ver com Abraão, porque Abraão nunca existiu. Esse texto está sendo escrito, no final do século VI, como uma projeção para a comunidade. Abraão aí e a semente de Abraão são os judeus que retornam da Babilônia. Então, os judeus que retornam da Babilônia terão que guardar, pelas gerações deles, a aliança de Elohim. A pergunta é, qual aliança? Não está dito até agora. Nenhuma pista. Nenhuma palavra sugerindo nada. Obviamente, no versículo seguinte, vai estar escancarado do que se trata. Mas, até agora, nenhuma palavra. Mas, é fácil perceber que a narrativa está distoando da narrativa do texto monárquico do dilúvio, porque lá, Elohim, unilateralmente, faz uma aliança com Noé. Noé não vou mais destruir. E a prova de que eu não vou mais destruir é o arco-íris. Beleza. Agora, aqui, Elohim diz para Abraão, Abraão tem uma aliança para fazer com você. Eu tenho uma parte a cumprir, você tem outra parte a cumprir. Pois não, Elohim, diga qual é. Bem, a minha parte é te dar Canaã inteira. É um pedido ao Império Persa, obviamente. Tudo bem, Elohim, e qual é a minha parte? A parte que Abraão terá que cumprir é a obrigação dos judeus da comunidade. Agora, nós vamos descobrir qual é o preço que a narrativa impõe a todos os judeus se quiserem fazer parte da comunidade de Canaã, a comunidade de Abraão. E qual será? Se você conhece a Bíblia, você sabe qual é o preço. É a circuncisão. Veremos no decorrer da narrativa. quer dizer, então, que a circuncisão está instalada num texto de disputa de propriedade de terra, de demarcação de identidades e de influência do poder político do Império. Muito interessante. Vamos ver como a narrativa constrói essa história. aguardam vocês no próximo A Bíblia Toda Verso a Verso. Amanhã, meio-dia. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café. Tchau, tchau. O que é isso?